E só pra onça Olha só Rapaz do céu Um trem mais bonito, moço Rapaz Nunca tinha visto não, uma preta e uma pintada Juntos Cê tá doido, na verdade as duas são pintadas Né Olha só Ô bi Nossa Que registro Isso aqui é Cê tá louco, chega e arropia Gente, olha só que maravilha Esse de trás aqui tá parecendo um macho Bruto, menino Aí, Leonardo Nossa Cintura Rapaz Do céu, perfeito de mar da conta Não é possível, tá pousando aqui Boa